Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. Tudo bem? Uma boa tarde pra vocês. Hoje, dia 8 de março de 2022, dia em que Dawn of Ragnarok, né, desceu com tudo no canal. Quero agradecer a todos vocês que já, né, participaram aí, já viram o primeiro vídeo com as primeiras horas, né, tá bem legal. Deixa eu só colocar meu controle pra carregar aqui, senão não é apanha. E, velho, tem mais conteúdos pra postar pra vocês, muita coisa, na verdade. E esse conteúdo em questão que eu tô colocando aqui, velho, eu não sabia que tinha, não iria fazer. Do nada, eu tava andando aqui no mapa do game, né, exatamente onde nós paramos, hein, no primeiro vídeo. Quem não viu, repito, vai lá, dá uma olhada. E apareceu um lance aqui, cara, que eu falei, caraca, mano, eu não sabia que tinha isso no game, né, na expansão. E tem, mano. Ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês no mapa, já peço pra vocês deixarem aquele like trucidador, tá, pessoal? Ajuda demais o trabalho que a gente faz aqui, dá essa forcinha, tá? Se não é inscrito, se inscreva, só festa. Ó, tá vendo esse símbolo aqui? Mano, tem mercenário na DLC. Eu vou chamar de mercenário, né? Mas é aquele mesmo sistema que a gente tinha lá da Ordem aqui, tá ligado? Ó, da Ordem dos Filhos de Danu também, tal, enfim. Embora não apareça nada no menu, pelo menos até agora, né, apareceu um personagem aqui, mano, e estourou na tela falando que era um personagem de Elite, um negócio assim. E eu falei, mano, eu vou gravar isso aqui porque eu quero ver com a galera, meu. Então vamos lá. Pode ser que depois que a gente derrote esse personagem, apareça pra gente no menu alguma coisa, não sei, mano. Mas é a mesma coisa, inimigos de Elite. Vamos dar uma olhada, assim como a gente tinha no jogo base, né, aqueles bem fortões e tal. Aqui, pelo jeito, tá rolando também, mano. E deixa eu já meter o louco aqui, ó, peraí. Desce, neném, vamos carregar o... O Hugger. Porque se for um Muspelita, o inimigo, talvez dê pra gente chegar na Mocó enganando ele e já acertar, né? Opa, não sei quem tá falando comigo, mas beleza, vambora. Provavelmente vai dar pra gente enganar ele, vamos ver. Eu adorei esse nome que deram, Muspelita. Eu tava chamando de Muspels, né, porque era assim que aparecia nos B-Rolls em inglês, né? Ah lá, 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 lá. Ó o barulho, ó o barulho, ó o barulho. Não falei pra vocês? Ah lá, mano. Deixa eu já ativar. Ah lá, 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 ó. Ó, escolhido de Simara. Deixa eu pegar aqui, ó, tirar um print disso. Simara enviou seus soldados de elite pra eliminar Rave. Ah, olha aí, galera. Eles vagam pelo mundo, mas também podem vir com reforços enquanto um alarme de Muspelheim estiver ativo. Mate-os antes que eles te matem. Então é isso aí, ó. Escolhidos de Simara. Pra quem já viu o primeiro vídeo, tá ligado quem é a Simara, né? Então legal, não vou dar spoiler. Se você não viu, vai lá e dá uma olhada. Ó, vamos meter o logo aqui, ó. Vamos já usar o Brenguendem. E aí, amigão? Deixa eu já ativar. Ah, no fim não adiantou nada. No fim não adiantou nada. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Olha lá, véi. Bicho bonito de brabo. Ah, eu vou pegar uma fotinha, né, mano? Eu vou pegar uma fotinha. Caraca, vamos lá. Nossa, e eu não tiro nada de vida, hein? Legal. Vai ser desafiador, pelo menos. Ó o sangão. Que é o mestre das esquivas, rapaz. Ai, ai, ai. Não é tanto assim, não. Ai. 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 Uou. E ó a música. Bá. Deixa eu só ver uma coisa aqui, galera. Mano, tá pesadelo, mano Dificuldade de combate Tá personalizada Porque eu acho que eu mexi em alguma coisa Aqui, mano Assassinato garantido Tem que tá ligado Porque agora veio tanta coisa Nesse modo aqui, ó Mas, velho, eu vou deixar A gente já tá jogando No pesadelo, velho Dificuldade de combate Embora esteja personalizada ali Vou deixar também Aqui no muito difícil Ah, não pode mudar agora Bom, mas já tá no pesadelo, né? Então, bora Ai, cara Olha o tanto de vida Nossa, 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 nossa Agora eu acho que o negócio tá ativo Tomei, mano Vem cá, bravoana Caraca, velho Sai, sai No pezinho, no pezinho Sai, mulher Desencarna Pezinho Pezinho, pezinho Ei, bora, pezinho Agora o bagulho pegou, mano E pra acertar o pé Dessa mulher Aê Nossa, velho Nossa, velho Vocês nem pra pegar a mulher, mano Caraca É braba É braba É braba É muito braba Nossa, olha isso Eita Eita, caiu Tomei Caraca Caraca Mano Caraca É braba É braba É braba É braba É braba Caramba, velho Vamos tentar de novo Pô, legal ter esse tipo de desafio, hein, meu Porra, cara Que da hora Nossa, já aparece de cara com ela aqui É isso mesmo? Nossa, nossa Ah, eu tenho que mandar esse aqui, mano Porque esse aqui eu ainda aproveito mais um golpe Chuto de novo Nossa Ela começa atacando um dano pequenininho, velho Depois, mano Caraca Toma, toma Eu tenho armas mais poderosas Tá, galera Mas eu quero usar as armas da DLC Aqui na brincadeira, mano Não vem, não Toma na cabecinha Toma no pé Opa Acertar o pezinho 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 Isso Toma Nossa, cara Vamos, vamos, vamos Que agora vai dar bom Nossa, mano Gasta muita estamina, velho Olha Eu não tenho estamina, cara Sai pra lá Pelona Receba Agora vai, mano Toma, receba aí Agora vai, agora vai Aí Desgraceira Aí, cara Uma já foi Rapaz Mano, que da hora, velho Deixa eu colocar aqui no Ó, e aqui não aparece nada, velho Não aparece nada É Acho que a gente vai ter que procurar pelo mapa, né Vamos ter que caçar pelo mapa mesmo E já era Pô, galera, legal, né Ter voltado esse tipo de desafio, né Fico feliz pra caramba E vamos lá, ganhamos runa Legal Vai dar pra gente usar Acho que só, né A runa e algumas Brinquedinhas ali Bom, é isso aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá E com certeza A noite a gente vai procurar mais desses bichos aqui pra detonar, galera Pode ser que a gente ganhe alguma recompensa legal ao detonar todos, né Não sei Vamos ver, né Um forte abraço Tudo de bom Fiquem com Deus Até o próximo vídeo, se Deus quiser Valeu, galera Até mais Tchau, tchau Tchau